Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos àquilo que será o primeiro episódio do Monday Night Raw do ano de 2024 aqui no canal dos Double F Games no Universe Mode History. Vimos de um extraordinário Elimination Chamber na noite passada, foi sem dúvida uma grande primeira paragem na estrada para WrestleMania com grandes momentos, grandes surpresas, grandes choques sem dúvida e hoje temos o Aftermath disso e o início da preparação para o Fastlane que será neste caso o próximo e último evento especial. Antes do Show of Shows. E esta noite temos aqui dois combates que serão exibidos de grande valor, sem dúvida alguma, e dignos de um primeiro show do ano. Por um lado iremos ter The Miz, o ex-campeão da WWE por múltiplas vezes, contra o campeão dos Estados Unidos, Walter, será servido a um grande clash, e no main event não vão poder perder a vencedora do Elimination Chamber Match, e agora pretendente número 1 ao título feminino do Raw, de Amber Moon, no Show of Shows, Liv Morgan, uma das mulheres que chocou o mundo ontem, sem dúvida alguma, e que pode ter mudado completamente a trajetória da sua carreira a partir de agora, e ela luta contra a mulher que, no fim, todos pensavam que ia eliminar por último, mas não, foi Morgan que fez as coisas ao contrário, estamos a falar de Ronda Rousey. Portanto, temos um grande show que não se espera sem dúvida nenhuma, e a ação vai começar entre um dos protagonistas da noite passada, Riddle, que lutou contra o seu inimigo imortal dos últimos meses, Shinsuke Nakamura, com quem tem vindo a ter grandes problemas, foi o seu segundo clash em pay-per-view, depois de no TLC, há uns meses atrás, serem encontrado num devastador chair match, agora foi a vez de eles se cruzarem num combate de no holds barred, em que tudo valia, e Riddle conseguiu a vitória nesta noite, apesar de lhe ter custado bastante. Testa noite, Riddle está focado em tentar ganhar o momentum suficiente para garantir que vai à WrestleMania uma vez mais, tal como foi o ano passado, num grande combate num steel cage match contra Brock Lesnar. Vamos ver se o General Manager do Raw Edge, por mais que tenha uma relação muito próxima com Riddle, aceite a sua entrada na WrestleMania, mas ele tem que provar ainda que merece lá estar. O ex-luta contra uma estrela que tem estado na mod baixo, desde que os Heavy Machinery se quebraram, Tucker, Riddle vai conseguir uma vitória fácil com o Broderick, e dessa forma, então, Riddle continua a ganhar o momentum na segunda-feira à noite. Mas, obviamente, eis que, no fim do combate, duas figuras disfarçadas de ninja o atacam, uma delas, já sabemos que é Shinsuke Nakamura, mas quando eles removem a máscara, não é só Shinsuke Nakamura, mas também Akira Tozawa, o ex-campeão intercontinental, que, aparentemente, está agora aqui a formar um género de aliança com Shinsuke Nakamura. Tudo isto começou de forma muito estranha, aqui, algumas semanas atrás, quando Riddle enfrentou Tozawa, e, no fim do combate, foi atacado por Nakamura, e Tozawa ficou impávido e sereno a olhar para a situação. Mas, enfim, agora sabemos, sim, que, aparentemente, já haveria ali algum género de aliança com Riddle nessa noite, e, seja como for, Matt Riddle, esta noite, então, garante aqui que vai, que as coisas não estão terminadas com Nakamura e, aparentemente, agora, com Tozawa também não. Tozawa, pela primeira vez na sua carreira aqui no Universe Mode, a mostrar um lado mais sombrio, o que pode também estar associado a esta sua aliança com Nakamura, o seu compatriota nipónico, recentemente. E, bem, a ação continua no Raw e continua para a divisão feminina de equipas. Candice LeRae e Dakota Kai tiveram uma oportunidade única na noite passada no Elimination Chamber contra as imparáveis Samoan Slaughterhouse pelos seus títulos de equipas, mas, no fim de contas, não conseguiram chegar lá. No entanto, elas continuam a tentar construir uma meta-maquina nas segundas-feiras à noite e vão tentar fazê-lo contra Peyton Royce e Billie Kay e vão conseguir uma vitória aqui no Monday Night Raw para continuar o seu momentum e continuar a tentar construir eventuais possibilidades futuras. No entanto, quando LeRae e Dakota Kai estão a celebrar com os fãs quase a sair da arena, eis que do nada, absolutamente do nada, Asuka e Io Shirai aparecem e atacam-nos pelas costas sem razão absolutamente nenhuma e sem aparente motivo para o fazerem. Mostrando aqui um lado mais agressivo do que nós estávamos à espera de ver, eu não sei o que é que isto quer dizer, talvez alguma frustração nos últimos meses por não conseguirem chegar ao topo, Asuka e Io Shirai, desde o SummerSlam, que estão a desafiar por oportunidades de ter campeonato da WWE, fizeram-no contra de equipas, fizeram-no contra Mandy Rose e Sonny Deville, Absolution, na altura que eram campeãs, tentaram contra a Asuka e a Slaughterhouse no Royal Rumble aqui no mês passado, mas aparentemente Asuka e Io Shirai chegaram ao ponto de ebulição e passaram-se aparentemente e estão a atacar alguém com quem, aliás, mostraram algum respeito para quem mostraram algum respeito há alguns últimos meses em LeRae e Kai. Mas eu duvido imenso que isto seja respondido de forma amistosa nas próximas semanas aqui no Raw e vamos tentar descobrir o que é que isto poderá. Queria dizer aqui na Road to WrestleMania para Asuka e o Shirai. Sem dúvida uma mudança de atitude, já a segunda mudança de atitude, digamos assim, já vimos também a Kira Tazawa a fazê-lo logo aqui no início deste ano. Mas vocês sabem como é que é? Novo ano, vida nova e parece que as resoluções de novo ano já estão a começar a entrar na vida das superstars aqui da WWE de forma bastante precoce logo no primeiro dia. E quem tem também vindo a mudar um pouco de atitude ultimamente é Sami Zayn. Tudo começou no Royal Rumble Match quando ele eliminou o seu parceiro de equipa e amigo Kevin Owens. E desde então a comunicação entre Zayn e Owens ao longo do último mês tem sido, para dizer, de forma mais simpática, tensa. No entanto, depois de várias semanas de Owens a lutar contra os Heavy Machinery, a ser atacado por eles de forma violenta depois do combate, para Zayn não responder e de Zayn não aparecer no ringside de Owens, o que é muito estranho, enquanto que os dois são ainda oficialmente uma equipa, Zayn finalmente aceita, aparentemente, representar o seu colega de equipa e amigo Kevin Owens contra os Heavy Machinery e prepara-se para esta noite a enfrentar Otis, a bizarma dos Heavy Machinery. Kevin Owens não acompanha o ringue, aparentemente Zayn deve ter pedido a Owens para não o fazer. E antes de entrar no ringue, Sami Zayn simplesmente entra no ringue e o combate começa e depois Zayn simplesmente afasta-se do ringue, Otis a pedir que ele volte para trás e Zayn simplesmente deixa-se perder por count-out e Otis vai ganhar o combate, obviamente, dessa maneira. E isto quer dizer que Zayn, de forma estoica, afasta-se do ringue, olha de forma séria para Otis e isto foi tudo um ruse por parte de Zayn esta noite. Ele não está, na boa verdade, a querer defender a honra de Kevin Owens. Ele simplesmente recusa-se a lutar contra Otis. Talvez tenha vindo aqui para deixar uma mensagem também a Kevin Owens a dizer luta as suas próprias batalhas, mas, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter que finalmente ficar a perceber o que é que se passa entre Zayn e Owens. Sem dúvida alguma, tem sido uma tensão muito grande entre os dois. Esperemos ficar a sabê-lo em breve, aqui no Monday Night Raw. E, a noite passada, estes dois homens, Braun Strowman e AJ Styles, fizeram parte daquilo que foi um combate de Triple Threat que chocou o mundo, sobretudo pelo seu resultado. Austin Theory, depois de ter ganho um Fatal 4-Way Match aqui há umas semanas atrás no Raw, garantiu que iria lutar contra AJ Styles e seria o próximo homem a desafiar o Phenomenal One depois de ele ter arrecadado a vitória da sua carreira no Royal Rumble contra John Cena e desafiar pelo título da WWE. No entanto, o que sucedeu foi que Braun Strowman, entretanto, derrotou. Austin Theory também. Infiltrou-se no combate, mas, no fim de contas, Austin Theory, com toda a desvantagem do seu lado, garantiu, mesmo assim, que ganharia o título. E, neste momento, estamos todos em choque quando olhamos para o jovem Theory que se estreou no verão passado. E, desde então, tem vindo, sem dúvida, a acumular vitórias atrás de vitórias, mas, numa questão de meses, de meio ano, conquistou o título mais importante em toda a indústria, muitos consideram. Obviamente que AJ Styles está completamente irritado com esta situação. Ele, que, precisamente, há meio ano, ganhou o título no SummerSlam contra Shinsuke Nakamura num grande rematch. AJ Styles, numa entrevista no backstage, diz que está pronto para o seu rematch, está pronto para calar Austin Theory e ter a certeza que não é ele que vai à WrestleMania defender o título. E, por isso, senhoras e senhores, está garantido que AJ Styles virá com um rematch do seu título contra Austin Theory, um para um, no Fastlane. Então, o que acontece agora, há três semanas do próximo domingo, aqui no canal dos Double F Games. Esta noite, no entanto, Styles e Strowman vão lutar um contra o outro. E Styles vai conseguir o momentum com uma vitória contra Strowman depois do phenomenal forearm. Braun Strowman, no meio do ring, um pouco frustrado com a sua derrota, levanta-se com os chants dos fãs a apoiá-lo. E, no entanto, quando Strowman se prepara para sair do ring, luzes vermelhas começam a aparecer à volta da arena, ainda que seja por alguns segundos. E, sem dúvida, isso foi um efeito um pouco estranho e que nos faz lembrar a presença de uma certa entidade com a qual Braun Strowman tem um passado partilhado. Será que isto quer dizer que essa entidade pode estar a restar? Já vimos também Alexa Bliss a usar o seu finisher contra Rhea Ripley no seu regresso à competição um para um no ring, também no Elimination Chamber no último domingo. Talvez ele esteja de volta e talvez ele queira entrar. Mas a Road to WrestleMania ainda é longa e ainda muita coisa pode mudar ao longo das próximas oito semanas. Vamos ver o que é que acontece. Agora vamos para um combate que promete esta noite. É um dos co-main events, digamos assim, per se. The Miz luta contra Walter. Digamos assim, talvez os líderes da Jure das suas duas facções. De um lado temos os Triple M, se os quiserem chamar assim, The Miz, John Morrison e Maryse. E, do outro lado, os Imperium, liderados, obviamente, pelo campeão dos Estados Unidos, Walter. E, aqui, esta noite, do seu lado, no ringside, os campeões de equipas do Raw, Marcel Valtel e Fabiano Aichna. No Elimination Chamber, no pre-show, Miz e Morrison tentaram de tudo por conquistar os títulos. A mudança de atitude para com os fãs foi palpável, sem dúvida alguma. E The Miz e Morrison são agora dois dos favoritos dos fãs, sem dúvida nenhuma, depois de se intermeterem com uma das equipas mais odiadas aqui no plantel vermelho. A coisa não correu bem, mas, no entanto, The Miz considera que tudo foi roubado porque John Morrison sofreu um roll-up por parte de Marcel Valtel depois de um superkick que veio do nada depois de Morrison ser desisteído por Alexander Wolfe que decidiu entrar no ringside para apoiar aqui os seus mestres dos Imperium. The Miz quer um pedaço do campeão dos Estados Unidos, Walter, um campeonato que ele já teve. The Miz e Walter a já seguir no Monday Night Raw. E... Aí vem ele, senhores e senhores. Miss Ann Morrison, os Dirt Sheets, estão de volta e os fãs com uma atitude muito diferente por parte destas estrelas que eram até há pouco tempo odiadas. Mas esta relação contra os Imperium, sem dúvida, que fez mudar um pouco a atitude dos fãs para com eles. Isso é claramente visível. E The Miz, esta noite, quer defender a honra de John Morrison, o seu grande amigo, que regressou à WWE. Na última temporada. E há rumores, aliás, que Morrison pode também... O seu contrato pode ser apenas de um ano e terminar nesta Wrestlemania. Também se quer aproveitar ao máximo este seu tempo com o seu grande amigo. E adoraria ganhar os títulos de equipas do Raw e torna-se campeão de duplas pela primeira vez na sua carreira aqui no Universal History. Mas duvido que também se importaria também de derrotar e eventualmente ter ainda uma oportunidade, pelo título dos Estados Unidos, deste homem. Walter. Com ouro à volta da sua cintura por todo lado, os Imperium têm se tornado e tornaram-se ao longo desta temporada numa força indomável aqui nas segundas-feiras à noite. Completamente. A última adição ao ouro foi o campeonato dos Estados Unidos que Walter arrancou a Braun Strowman no TLC num clash entre dois titãs. E agora, os Imperium olham para um novo desafio na sua carreira, que é... da Missy Morrison. Desta, ninguém estava à espera. Sobretudo, que Missy Morrison mudassem de atitude para com os fãs e os fãs mudassem de atitude para com eles no meio desta situação. Mas a verdade é esta. Não há amor perdido entre os Imperium e a audiência. O Ring General, esta noite, a querer representar os Imperium, enquanto que esta rivalidade prossegue. E aqui vamos nós, The Miz, campeão da WWE múltiplas vezes, campeão dos Estados Unidos também. Luta contra um homem que carrega, atualmente, o título da Midcard aqui do Raw, Walter. E The Miz a não perder tempo, logo aqui, cheio de ação no início. E não podem perder já a seguir o nosso Main Event, de facto, esta noite. Depois de uma vitória chocante no Elimination Chamber e de se ter qualificado para lutar contra a Amber Moon, pelo título feminino do Raw, Liv Morgan. A qual procura continuar a construir ímpeto, agora num combate singular contra a mulher que derrotou e eliminou no Elimination Chamber. Ronda Rousey, por fim, é um grande Main Event que nos aguarda aqui no primeiro episódio do Raw de 2024, dia 1 de janeiro de 2024, aliás. The Miz ali a tentar o seu lado mais técnico, que vemos com frequência. Mas o Alter Força Rope Break, e atenção, é tudo The Miz! Até agora vai procurar o pin. 1, 2, não, Walter, vai quebrar. Atenção, procurou ali o Running Knee, prestando homenagem ao seu rival antigo Daniel Bryan, atenção. Só um Power Bump pode ser suficiente para eliminar da Miz. Walter à procura de surpreender o A-Lister, mas não foi bem sucedido. E atenção, talvez vá procurar o segundo. Power Bump! Oh, mas não fica por um. Dois. E talvez vá ainda para um terceiro. E três. E vai procurar o pin agora. Walter, à procura do desespero. Mas não é isto que vai colocar da mesa no chão. E aqui o atleta austríaco, claramente frustrado. Ouçam os fãs, ouçam os fãs a ver da mesa conseguir o upper hand. Atenção ali, Walter, swinging neck breaker. Skull Crushing Finale, hein? The Miz pode causar aqui o choque. Um, dois, três. E vai mesmo, senhoras e senhores. The Miz consegue um pin sobre um homem que não tem sofrido pins em muito tempo. Walter, e eu devo dizer que estamos todos chocados com isto. Mas foi tudo da mesa neste combate. Walter ainda conseguiu ali um ou outro Power Bomb, mas no fim de contas, o A-Lister estava mais do que preparado para Walter. Bem, isto quer dizer que The Miz pode voltar a ter uma oportunidade pelo título dos Estados Unidos em breve. Na Road to WrestleMania, sim, eu diria que ele é o próximo presidente número um. Porque normalmente quem faz um pin sobre um campeão, merece, eventualmente, ter essa oportunidade. Portanto, parece que as coisas não estão de maneira nenhuma terminadas entre os Imperium e Miz and Morrison. Isto foi apenas o início e a Road to WrestleMania ainda terá muito mais confusão entre os dois, aparentemente, entre as duas entidades. Vamos ver o que é que acontece a seguir. Mas parabéns a The Miz por esta grande vitória esta noite, aqui no Money Night Raw. Bem, acho que ainda estamos todos um pouco chocados com aquilo que aconteceu esta noite no Money Night Raw aqui com The Miz a conseguir um pin sobre o dominante, imparável campeão dos Estados Unidos, Walter. Mas a verdade é que isso aconteceu e, por isso, os problemas continuam entre os dois. Vamos ver o que é que acontece no futuro. Mas agora vamos para o nosso main event propriamente dito. E é, sem dúvida, um grande combate que nos aguarda. Será o fallout daquilo que aconteceu precisamente ontem no Illumination Chamber. Live Morgan e Runaround. Foram os dois finalistas do ar do combate, o que muitos consideram o mais ar do combate de toda a temporada. E lutaram até ao seu fim, até ao seu extremo completo, por estarem na WrestleMania e enfrentarem Ember Moon por título feminino do Raw. Liv Morgan acabou por chocar o mundo e provar que esta é a sua temporada e que começa na mão de cima e acaba na mão de cima, apesar de tudo o que aconteceu no meio. E, por isso, ela vai, sem dúvida, à WrestleMania, a um dos main event, senhoras e senhores, ainda mais, ainda por cima. Está garantido que Moon e Liv Morgan serão o main event da primeira noite da WrestleMania. E, sem dúvida, que Morgan deve estar completamente feliz com esta oportunidade e os fãs todos estão. Ronda Rousey, no entanto, deve ser uma mulher um pouco furiosa por não ter conseguido vencer. Mas, esta noite, Rousey procura mostrar aquilo que vale em frente a Morgan. E ainda ver se consegue, de alguma maneira, se infiltrar no combate. Rousey e Morgan é já a seguir no main event do primeiro Monday Night Raw da temporada. Do ano, aliás. E aí vem a baddest woman on the planet. Ronda Rousey. Ainda mostra alguma satisfação de estar aqui, mas vamos que Rousey não está propriamente feliz. Depois do que aconteceu a noite passada no Elimination Chamber. Ainda, certamente, vem com as marcas daquilo que foi um combate furtivo. Num showdown extraordinário contra o Liv Morgan, no fim. Ronda Rousey. Esta noite quer provar que consegue derrotar o Liv Morgan um para um. E destruir o ímpeto da jovem estrela. E aí vem ela. Ela é a mulher do momento, senhoras e senhores. E ouçam os cheers dos fãs que, sem dúvida, neste momento, querem ver Liv Morgan como campeã. E querem ver as coisas a mudar um pouco aqui no Raw. Querem ver outras estrelas, novas estrelas a dominar na cena do título. Porque, ultimamente, têm sido ou ex-campeãs ou aquelas estrelas que estão sempre associadas ao topo. Como sempre. Estamos a falar de Amber Moon. Aqui do lado do Monday Night Raw. Do lado do SmackDown, podemos falar de Sasha Banks, Becky Lynch, Bayley. Becky Lynch, que, aliás, conquistou o título, definindo o SmackDown. Uma vez mais, agora, no Elimination Chamber. Naomi, até, que já foi campeã múltiplas vezes. E os fãs querem ver alguém novo. Querem ver uma estrela nova no lugar de topo. E Liv Morgan pode ser essa chama na escuridão para os fãs. Mas uma chama que pode ser apagada já com esta manobra de submissão de Ronda Rousey. Mas Liv Morgan não se vai deixar ficar a tensão. E vai tentar lutar pela sua sobrevivência aqui. Eu diria que Morgan era, talvez, uma das menos favoritas, juntamente com o Nicky Cross, para ganhar aquele combate. Estamos a falar de estrelas como, por exemplo, Shana Baszler, Ronda Rousey, Bianca Belair. Também envolvidas nesse combate. E Ronda Rousey, obviamente. E atenção por falar em Shana Baszler, senhoras e senhores. A rival de Liv Morgan. Aqui a querer jogar jogos psicológicos com o Morgan. Também não satisfeita por ter perdido dentro do Elimination Chamber. E atenção, Shana Baszler com uma cadeirada aqui na cara de... Liv Morgan e Ronda Rousey. Parece que Ronda Rousey não viu o que aconteceu, mas vai tentar, de qualquer forma, aproveitar a situação. Mas eu acho que é óbvio que alguém atacou o Liv Morgan. Até podia não ser Shana Baszler, mas... Sinceramente, uma cadeirada de aço. E aquela cadeira está no meio do bingo. O árbitro viu. Ronda Rousey viu. Ela viu que alguém a apoiou aqui. E Rousey, a não querer saber... Vai tentar aproveitar ao máximo esta situação. E não deixa Morgan respirar um pouco que seja. Rousey está sedenta de voltar a ser campeã. Título feminino do Rock. Teve desde o payback, primeiro pavio da temporada, até o Helena Selen. Perdeu precisamente para a mulher que atualmente carrega o título. Amber Moon. E tem-no carregado ao longo dos últimos cinco meses. Atenção, procura o pino agora. Um, dois... Não vai ser suficiente. Morgan está no auge da sua carreira neste momento. E Morgan aqui a responder com todo o fogo que está dentro de si. Uma estrela que começou como uma mera terceira membro do Riot Squad. E agora a sua própria mulher. Atenção! Oblivion! Um, dois... Não foi o suficiente para colocar Rousey no chão. E agora planta. Rousey pode ser o fim. Foi assim que terminou com ela no Elimination Chamber. E esta noite não vai chegar ainda para Morgan. Ela precisa de algo mais. Morgan frustrada com razão aqui. Que main event para começar o ano de 2024 aqui no Universe Mode. E atenção, Rousey também procurou isto a noite passada, mas não foi suficiente. Piper Spit! Mas depois daquela cadeirada na cara de Liv Morgan as coisas podem ser diferentes. Um, dois... Não! Morgan sobrevive. Rousey absolutamente frustrada por não ter conseguido aqui. Ela não sabe mais o que é que tem que fazer para pôr Morgan no chão. Talvez o armbar, mas Morgan tinha os pés na corda. E atenção! Morgan vai responder. Talvez Rousey estivesse à procura do pin para procurar o dano feito em Morgan. Morgan vai lá acima. Atenção! E um body splash perfeito. Picture perfect body splash em Rousey. Procura o pin. Atenção! Morgan à procura de mais maiores vitórias da sua carreira. E vai conseguir no Roll to WrestleMania! Liv Morgan, a jovem atleta, vai terminar com a badass human on the planet esta noite. Subvive ao Piper Spit. Safa-se do perigoso armbar. E o seu momentum prossegue para a WrestleMania. Será que isto são favas contadas até daqui a praticamente dois meses no show of shows? Bem, iremos ficar a saber ao longo das próximas semanas. Mas sem dúvida que ainda há bastantes unfinished business entre Liv Morgan e Shayna Baszler. Ou caso contrário, não há dúvida alguma de que Baszler não a atacaria esta noite. Morgan querendo respostas disto. E Ronda Rousey não estará nada feliz com mais esta derrota ainda por cima. Senhor e senhores, muito obrigado por terem acompanhado o primeiro Raw de 2024. Não se esqueçam de acompanhar o primeiro SmackDown deste ano também, na próxima sexta-feira. E de verem também o Raw às segundas e todas as outras seis que vão tocar no canal. E é isso. Fiquem bem e até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.